Olá, olá, você ligado na TV Difusora, estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão nesta segunda-feira. Uma boa semana, um bom dia para você. Confira os destaques desta segunda. Vítimas de trânsito são lembradas em evento na Avenida Litorânea, na capital. Agências do INSS não abrem nesta segunda-feira. Em Imperatriz Comércio registra aumento de procura por produtos natalinos. Confira também as notícias do esporte com destaque para o kart e o beatsoccer. Veja ainda o resultado da pesquisa da Taembe para a Prefeitura da capital. E o espetáculo de luz e cor que tem atraído muita gente para o centro histórico da capital maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Já deu para perceber que esta segunda vai ser cheia de informação nesta manhã. Vamos juntos até as 8 horas, quando chega o Marcão do Povo e o primeiro impacto. Daqui a pouquinho o Silvão Alves vai voltar para atualizar os principais assuntos na área de segurança. Diogo Trem vem aí para falar dos bastidores da política. Estamos na reta final, agora semana decisiva. Contagem regressiva para a eleição em segundo turno aqui na capital maranhense. Eleição que vai decidir quem vai gerir a Prefeitura da capital nos próximos 4 anos. Daqui a pouquinho tem uma pesquisa, pesquisa data M. A última pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura da capital. E a gente vai mostrar para você já já aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e mais um minuto, você vai lá nas nossas redes sociais e compartilha com os amigos. Avisa que já começou o Bom Dia com muita informação. Registra qual bairro que você está na capital, como a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia nesta segunda-feira. E a gente começa a semana mostrando para você como foi a programação do dia em memória das vítimas de trânsito. A programação aconteceu aqui na capital, em especial na Avenida Litorânea. E a gente vai mostrar para você como foi. Da cadeira de rodas, Lenguinha é uma representação dos números da violência no trânsito. Há 30 anos ela entrou para as estatísticas. Ficou sem andar e convive com a dor de perder o marido no mesmo acidente. Todos os anos eu estou aqui. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tento conscientizar as pessoas. Que bebida e dirigir não dá certo, alta velocidade não dá certo. As pessoas precisam ter essa conscientização que trânsito mata, carro mata e mata muito. No carro da Polícia Rodoviária Federal, os protagonistas das mortes no trânsito em todo o Maranhão. As faixas deixam claro e em tom ensurdecedor o número de motociclistas mortos. No ano passado, eles foram quase 50% do total de mortes no trânsito. Em 2020, já são 434 vidas perdidas. Nós somos conscientes que nós somos a principal vítima no trânsito, ok? Às vezes por imprudência mesmo, que é causada o acidente. O domingo foi dedicado à memória das vítimas no trânsito. Um dia mundial para se refletir sobre este tipo de violência. Esse evento tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade, das autoridades para esse grave problema de saúde pública, grave problema econômico e sobretudo um problema humano que causa muita dor e sofrimento às famílias. Nas mãos dos participantes e no carro, há homenagem em forma de cruz. Este é um dos momentos mais simbólicos da ação. Cada cruz como esta representa uma pessoa que morreu no trânsito na capital do Maranhão. Só em 2019, foram 98 vítimas. A ação é mobilizada pelo SOS Vida pela Paz no Trânsito. E contou com o reforço da SMTT, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar. Profissionais que diariamente educam o trânsito. Nas ruas, nas avenidas. Nós sabemos que acidentes de trânsito têm aumentado em determinada faixa de idade. Ocorre que a SMTT tem participado ativamente da vida no trânsito de São Luís por meio de educação para o trânsito. Lembrando aos condutores de veículos, aos pedestres, que trânsito bem faz, é a gente quem faz. Nas rodovias. O primeiro caminho é a educação de trânsito. A educação é o caminho principal para reduzirmos essa mortalidade que assola a humanidade, não só aqui no Maranhão, mas em todo o mundo. São vários os parceiros dessa ação importante que aconteceu ontem. Parabéns ao SOS Vidas por juntarem esses parceiros todos numa causa que é tão importante, não é, gente? São sete horas e mais quatro minutos, sete e quatro. Por falar em trânsito, a gente vai saber agora como é que está o trânsito aqui na capital com imagens ao vivo, hein? São várias avenidas e a gente começa por essa aqui, ó, no Roque Santeiro, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito mais pesado no sentido centro. A pista no sentido contrário vai, o trânsito fluindo de forma mais tranquila, mas é natural esse movimento aí nesse horário. A produção me informa que não há acidentes nesse ponto, nem lentidão provocada por outra razão nesse instante, por isso o trânsito vai fluindo normalmente. As pessoas da pista da esquerda seguem no sentido centro, no sentido Coama, ali na rotatória da Coama também. Essa imagem é ao vivo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das maiores em São Luís, aí próximo ao bairro do Bequimão. Vamos para a segunda imagem agora, segundo momento que a gente vai mostrar para você. Essas câmeras são do sistema de segurança, vídeo monitoramento da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. O trânsito é tranquilo nesse momento no centro da cidade, Avenida Guaxinduba, a gente tem aí, ó, a descida das cajazeiras, os motoristas aguardando ali a abertura do semáforo para seguir, em especial no sentido centro, o acesso aí à Praça Deodoro, portanto, imagens ao vivo, prestação de serviço do nosso bom dia. Só aqui você tem de manhã cedinho. Vamos aqui para pertinho, Carlos Cunha é a ponte Bandeira Tribuza e nesse momento que você observa com grande movimentação, é intenso o fluxo de veículos à pista da direita, no sentido centro da capital maranhense, está aí a torre da difusora, aí à esquerda você observa no detalhe, e à esquerda a pista que segue no sentido Jaracati. Trânsito mais pesado nesse momento, mas sem registro de acidente, eu repito, nessa ligação importante que é a ponte Bandeira Tribuza. Outra ligação importante na cidade é aí, ó, Bandeira, aliás, Aritaquibacanga, nesse momento, Avenida dos Portugueses, a pista da direita segue no sentido da Aritaquibacanga, os bairros Vila Ibratel, Vila Nova, Anjo da Guarda, Gancharia, pessoal que segue na pista da direita até tranquilo, mas agora quem sai do Bacanga para o centro, aí a movimentação é intensa, a movimentação no centro, no sentido centro, é muito grande como você vê aí nas imagens, mas sem registro de acidentes até o momento. Essa é a informação que a nossa produção confirma junto ao monitoramento lá da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da capital maranhense. A gente continua no trânsito e agora vai para a segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Bom dia aos amigos da região Tocantina, nós vamos identificar para você que ponto é esse nesse momento. Estamos em Imperatriz e uma das principais cruzamentos do Gival Pinheiro, nesse momento aí, você vê no detalhe, com a BR-010. O acesso à BR já é a pista da direita e você vê no detalhe, vários veículos se deslocando, os motociclistas também e a gente vai pedindo paz no trânsito para todo mundo, inclusive com a participação, claro, dos ciclistas e dos pedestres. Um trânsito seguro depende de todos nós. Está aí a do Gival Pinheiro, cruzamento com a BR-010. É o Trânsito ao Vivo, com a gente mostrando para você esse vídeo, o monitoramento aí da Prefeitura lá de Imperatriz. Um abraço aos amigos da região Tocantina acompanhando a nossa programação. São 7 horas e mais 7 minutos e 7 e 7. Olha, as agências do INSS estarão fechadas hoje, hein? Você precisa resolver algum problema lá no INSS? Pois é, agências fechadas nessa segunda-feira. Quem explica para a gente o motivo é Eduardo Bueno, é prestação de serviço aqui do Bom Dia. Bueno, bom dia. Oi, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, as agências vão permanecer fechadas durante todo o dia de hoje por conta da transferência de um feriado, feriado do Dia Nacional do Servidor Público, que era no dia 28 de outubro. No dia 27, o governo federal publicou em uma portaria no Diário Oficial da União, a mudança, a transferência desse feriado para os servidores do INSS. ele justifica o seguinte, que era para não deixar ainda mais complicado o atendimento às pessoas que precisam, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. A gente lembra que no mês passado aí existiu aí uma fila muito grande de pessoas beneficiárias que ainda aguardavam por atendimento. e por isso, esse feriado foi transferido para o final do mês, hoje, dia 23 de novembro. Apenas o INSS, viu? A Receita Federal, por exemplo, vai funcionar normalmente durante todo o dia de hoje. Aos beneficiários, então, o INSS disponibiliza os telefones, né? Você já sabe, 135, o aplicativo INSS. O telefone 135 funciona às 17 da manhã, às 10 da noite. Voltamos ao estúdio do Bom Dia, Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está o nosso Eduardo Bueno, prestação de serviços aqui do Bom Dia, Cedinho, são 7 horas e 9 minutos, 7 e 9, a informação não para. Vem aí o nosso giro de notícias, inclusive, um dos destaques é um curso online gratuito que está sendo oferecido para várias cidades. O curso é oferecido pela Universidade Estadual do Maranhão, está aí uma boa opção, claro que a qualificação é um caminho fundamental para a requalificação no mercado de trabalho, para você se recolocar no mercado de trabalho e para avançar, inclusive, você que já está nesse mercado. Vamos ver. A Universidade Estadual do Maranhão está com inscrições abertas para o curso gratuito de assistente administrativo. O curso faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, do qual a UEMA é parceira em diversas iniciativas. São 665 vagas disponíveis para este curso em 17 cidades maranhenses. As aulas são 100% virtuais, gratuitas, com cargo horário de 160 horas. As inscrições vão até o dia 2 de dezembro no site da UEMA. Os participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira 2020 devem ficar atentos. O cartão de confirmação da inscrição estará disponível para consulta a partir de hoje. O documento poderá ser acessado pela página do participante no sistema Revalida. O cartão contém informações como o número de inscrição, data, hora e local do exame. As provas da primeira etapa do Revalida 2020 serão aplicadas dia 6 de dezembro. Os contribuintes do ICMS no Maranhão terão até o dia 30 de novembro para aderir ao Programa de Pagamento e Parcelamento de Débitos instituído pela medida provisória do Governo do Estado. O Programa de Benefícios permite que empresas que possuam algum débito de ICMS possam quitar suas dívidas com redução de 90% dos juros, multas e demais acréscimos legais no caso de pagamento à vista. Olha, em Imperatriz o comércio já está pronto para as compras de Natal. Nesse período do ano cresce, claro, a procura por produtos de decoração, mesmo agora em tempo de pandemia. Vamos ver. Pequenos detalhes podem fazer muita diferença quando o assunto é decoração natalina. Faltando pouco mais de um mês, o imperatrizense corre para garantir o melhor produto. Me antecipando um pouquinho, né? Na verdade, já chegou o período de enfeitar as casas, né? E eu estou procurando justamente enfeite para a porta, pisca para a árvore, enfim, né? As coisas para a gente decorar nesse período especial que a gente se prepara todo ano. De acordo com a tradição católica, a montagem da árvore e a decoração de Natal devem ser feitas no primeiro domingo do Advento, o tempo litúrgico que anuncia o nascimento de Jesus e começa quatro semanas antes do dia 25 de dezembro. Este ano, a data cai no dia 29 de novembro e apesar de estarmos diante de uma pandemia, a demanda tem sido grande. Este ano, muita gente pode ficar sem os tradicionais enfeites natalinos. É que devido à pandemia, faltou a matéria-prima para toda a produção e mesmo os lojistas tendo se preparado, o estoque pode não ser suficiente. A procura está bem maior do que o ano passado. Impressionante. A gente trabalha com montagem e a procura não diminuiu, muito pelo contrário, ela tem aumentado. Na realidade, devido à situação mundial, as lojas em si têm se programado, têm se preparado, estocado material, mas a gente aconselha que, você que quer decorar sua árvore, que se antecipe, porque cremos que irá faltar mercadoria, não é? E por falar em Imperatriz, a gente vai para lá agora ao vivo com o Geisel Nascimento que traz o destaque do começo dessa semana, o destaque dessa segunda-feira. Geisel, bom dia para você, boa semana, hein? Está só começando. Opa, bom dia para você também, Adalberto. Bom dia a todos acompanhando, já ligados aqui na nossa programação. Hoje, Imperatriz, viu, Adalberto, já começou nublada. Imperatriz está com 24 graus nesse exato momento, a mínima de 23 e a máxima de 31, sem chuvas. Parece que vai ser um dia bem quente. E a notícia que vamos destacar logo no começo dessa nossa participação, Adalberto, um homicídio que aconteceu em Davinópolis, foi destaque no Bandeirador de hoje. Lucas Araújo de Alencar, de 25 anos, conhecido como Luquete, ele foi assassinado dentro de casa. Um homem de capacete chegou na casa dele, disparou seis tiros. Lucas foi atendido logo no momento, mas já chegou sem vida no Hospital Socorrão, aqui em Imperatriz. Lucas era muito conhecido em Davinópolis, conhecido por toda a cidade. Mas Lucas foi filmado no episódio que aconteceu no último domingo, onde ele brigou, se desentendeu com uma pessoa. Foi até registrado e divulgado em redes sociais. A polícia prendeu três suspeitos no momento, mas horas depois, prendeu um acusado que confessou o crime e disse o porquê dessa situação. De acordo com a Polícia Militar, Lucas teria se pancado na última sexta-feira. Só que, em conversa com a Polícia Militar, ele disse que ele foi preso, perdão, foi agredido na última sexta-feira porque ele se envolveu com uma ex-namorada de Lucas. E Lucas teria o ameaçado de morte. Ele disse, vou matar você. E ele, com medo, se armou e foi até a casa dele e tirou a vida do Lucas. Ele confessou ao advogado também em depoimento, confirmou todas essas informações. Ele vai responder pelo crime de homicídio. Uma boa notícia agora, Adalberto, que hoje, segunda-feira, dia 23, acontece uma cerimônia de transição de cargo na direção-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Dom Maranhão Campos Imperatriz. A posse oficial já aconteceu na capital, na última sexta-feira, na reitoria do IFMA. O diretor empossado é o professor Dr. Lauro Santos Pinheiro, que vai apresentar a nova equipe de gestão para o quadriênio 2020-2024. Este evento, a solenidade, vai acontecer logo mais a partir das nove horas da manhã, aqui no campus do IFMA de Imperatriz. E agora a gente deseja uma ótima semana para toda a equipe aqui da TV Difusora Sul, afiliada da SBT, nosso amigo Bruno, Anderson Rios, o Isaac, nossos amigos aqui, o Daniel, nosso amigo Paiva, nossa diretora de jornalismo, Poliana Galvão, e é claro, para vocês aí na capital também, a Adalberto para você, a toda a nossa equipe da TV Difusora, que faz realmente uma grande festa de informação, que é o mais importante. Um grande abraço. Um abraço, Gisele. Boa semana para todo mundo. São sete horas e mais quinze minutos, sete e quinze. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Silvan Alves vem aí para atualizar os principais assuntos da área de segurança. E mais, tem esporte também, com futebol, beat soccer e o kart, já já depois do intervalo. São sete e dezesseis, a gente volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora, nessa manhã de segunda-feira, a semana está só começando, né? Vamos lá. É hora de falar de segurança com o Silvan Alves. Ele que, com toda a sua equipe, apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, flagrante ocorrido na estrada de Ribamar, uma motorista que passeava ali pela, passava pela rodovia, no caso, flagrou o momento de um acidente em que uma condutora supostamente embriagada bateu em frente, bateu numa mureta, ali perto de um posto de combustível, foi isso mesmo? É, exato. Ele bem próximo de um shopping que tem lá na MA 201. Esse posto fica bem na esquina que dá acesso aos condomínios, às torres de apartamentos. E aí, por pouco, ela invade o posto de combustível. Ela perdeu o controle e subiu na mureta, que tem aquela mureta alta lá, porque senão ela tinha conseguido passar para o outro lado. A condutora é aquela que vem lá amparada, a pessoa que gravou, inclusive registrou essa imagem, ficou indignada, porque ela estaria apresentando sintomas de embriaguez. Mesmo assim, no próprio vídeo que foi postado nas redes sociais, ela disse ser revoltada, porque diz ter acionado o BPRV, o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual, e eles disseram que não tinha flagrante, embora tivesse a condutora nessa situação. Ela teria se identificado como médica, e acabou saindo depois do local, depois de ter provocado esse acidente na rodovia. E essa rodovia que é bastante movimentada, nos finais de semana, a AMA 201. É verdade. Olha, um acidente provocou um incêndio em uma sapataria no bairro da Coab, Silvão? Exatamente. Ali próximo do elevado, e parece que também, ao que tudo indica, esse caso aí é mais um relacionado com embriaguez ao volante. Durante a madrugada, o motorista do Jeep Renegate, que é esse carro aí, ele perdeu o controle, bateu no poste de iluminação pública, e depois invadiu essa loja, uma loja de calçados, causando um prejuízo enorme. Que estrago, hein? É, porque de acordo com a polícia, a loja, o corpo de bombeiros informou de que com o choque, com o impacto, houve um curto-circuito dentro da loja, e aí, consequentemente, foi um prejuízo muito grande para a proprietária, que foi acordada durante a madrugada. O motorista, você vai ver o sinal de destruição dentro da loja, queimou artigos, né, que estavam lá numa remontaria que tinha no fundo da loja, e também as mercadorias em exposição acabaram com sapatos, bolsas, acabaram sendo queimadas. O motorista abandonou o carro, o veículo no local, esse veículo está registrado no nome de uma pessoa aí, que foi identificada já pela polícia, e essa pessoa, porque não se sabe se era ela, necessariamente estava dirigindo o veículo, essa pessoa deve, hoje, ser chamada na delegacia de acidentes de trânsito. Então, o que a gente vê, Adalberto, que mesmo com toda a fiscalização que há, a ingestão de bebida alcoólica continua sendo uma das principais causas, já tem um poste que foi derrubado durante a madrugada, ali próximo do elevado do café, que são as principais causas de acidente durante a madrugada, principalmente durante o final de semana, a embriaguez alcoólica, a embriaguez alvolante. Final de semana em especial, infelizmente. Obrigado, Silvão, até amanhã, hein? Até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas e 22 minutos, agora a gente fala de esporte. Vamos falar de esporte, foi movimentado o final de semana, hein? A gente começa falando do Imperatriz, que chegou à sua 15ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro, isso mesmo, da Série C. Dessa vez, o adversário foi o Vila Nova de Goiás. Imperatriz e Vila Nova entraram em campo pela 16ª rodada do Brasileiro Série C. Aos 31 minutos da etapa inicial, oportunidade para o Tigre Goiano. Formiga desce pela esquerda e lança Renan dentro da área. O camisa 9 Goiano recebe o passe, mas perdeu a chance de fazer o primeiro do jogo com gol livre. Na sequência, a resposta do Cavalo de Aço. Aos 38 minutos, Reginaldo Júnior recebe a bola e escapa da defesa do Vila Nova. Na sobra, Jutson acha Cebolinha na grande área, que finaliza na saída do goleiro Marcão. Imperatriz, 1x0. No finalzinho do primeiro tempo, falta para o Vila Nova. Dudu se posiciona e cobra e marca um golaço. Sem chances para o goleiro Jairo. 1x1 é o placar. O zagueiro do Imperatriz, Ramon Baiano, corta a jogada, mas a bola sobra e pega no braço dele. A árbitra, Charlie Wendt, marca a pênalti. Rafael Lucas se prepara e parte para a cobrança, mas o goleiro Jairo do Cavalo de Aço faz uma grande defesa. Aos 18 minutos do segundo tempo, Rafael Lucas desce bem pela direita e acha Renan livre para cabecear tranquilo no gol do Imperatriz. 2x1 é o placar. Rodrigo Alves recebe o passo em profundidade e tenta o cruzamento. A bola desvia em Ramon Baiano, que marca contra. 3x1 Vila Nova de Goiás. E o time do Cavalo de Aço segue sem vencer neste Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar do resultado, o time teve até um desempenho razoável no jogo contra o Vila Nova de Goiás. Agora, o Cavalo de Aço se prepara para encarar o ferroviário do Ceará na penúltima rodada. A partida vai ser em Fortaleza, no Ceará. Que coisa, hein, gente? O jogo vai ser dia 28 de novembro lá no Ceará. A equipe maranhense encerra portanto a sua participação na Série C dia 5 de dezembro ainda contra o Manaus em Imperatriz. Situação bastante complicada, difícil de colocar o time em campo, muitas vezes com 11 jogadores apenas do time do Imperatriz para um desafio tão importante que é o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano realmente deu tudo errado, mais Covid-19 nos jogadores, enfim, elenco reduzido. A situação ficou bastante complicada para o Cavalo de Aço esse ano no Campeonato Brasileiro, não é? São 7 horas e mais de 25 minutos, 7h25. Olha, a gente vai falar agora do Campeonato de Kart. O Campeonato Maranhense de Kart recebeu no fim de semana a penúltima etapa do campeonato que reuniu os melhores kartistas da atualidade na capital. Vamos ver como foi. Na pista, eles se empenham para ver quem consegue completar as provas em menos tempo. Entre os competidores, um vem ganhando destaque a cada etapa do campeonato. Marcelo Neiva começou a correr profissionalmente no começo desse ano, mas já mostrou que não está para brincadeira. Nas duas primeiras baterias disputadas por ele nesse sábado, ele garantiu a primeira colocação. Tudo é possível ainda. O campeonato está em aberto ainda, eu estou apenas um ponto atrás. Sendo que a última etapa a pontuação é dobrada, então a expectativa é grande. O campeonato conta com provas somente para adultos, mostrando que kart é coisa para gente grande. Certo? Errado! As crianças também dão show na pista. Marcos Henrique só tem 10 anos, mas com habilidade de sobra para se tornar um campeão. Nas duas baterias disputadas, ele conquistou as primeiras posições. Consegui a primeira bateria em primeiro lugar e a segunda bateria em segundo. Todo sábado eu treino, sexta, véspera da corrida, também treino e domingo. O campeonato de kart completou neste sábado a sexta e penúltima etapa. Quem garantiu o melhor desempenho agora está a um passo do título. A grande final ocorre em dezembro. Sempre apareceu muitos talentos aqui. A garotada é muito competente e graças a Deus, mesmo nesse momento atípico que nós estamos vivendo, que é o momento de covid-19, a gente conseguiu, vai conseguir terminar o nosso campeonato. Que bom, né? Parabéns aí aos amigos organizadores aí do Clube de Kart da Ilha, pessoal que trabalha firme, resiste bastante aí, um trabalho muito bonito feito aqui na capital maranhense e vários os talentos. Marcelão aí aqui da equipe da Difusora, né, rapaz? Tem a torcida aqui especial do pessoal aqui da Difusora. São sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete. O Sampaio Correia fez bonito no Campeonato Brasileiro de Beat Soccer e ficou como vice-campeão da competição. Pois é, depois de empatar em dois a dois no tempo normal, o time Tricolor perdeu nos pênaltis para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O primeiro tempo terminou em zero a zero. Já no segundo tempo, a equipe do Sampaio foi melhor e em uma cobrança de falta o craque Datinha marcou para o Tricolor. Os últimos doze minutos do tempo regulamentar foram eletrizantes. O Vasco pressionou em busca do gol e conseguiu empatar com Rafinha aproveitando o chute de Rafa Padilha. Um a um. O empate levou a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Luquinhas virou para o Vasco em uma cobrança de falta perfeita. Em desvantagem no placar, o Sampaio teve de se expor mais. Restando 17 segundos para o fim do jogo, Datinha tentou uma bicicleta e foi derrubado por Catarino perto da grande área. Com muita categoria, o camisa 10 mandou a bola no ângulo, sem chances de defesa ao goleiro vascaíno. Dois a dois no placar e disputa de pênaltis à vista. Como os detalhes fazem a diferença em uma partida tão equilibrada, o Vasco aproveitou tarde inspirada do seu goleiro Rafa Padilha para vencer o Sampaio. O arquírio vascaíno defendeu a cobrança de Edinho e colocou o atual campeão nacional em vantagem. Houve então a Jordan deslocar Bobô, fazer 3 a 2 e confirmar o título ao Vasco da Gama. Deu trabalho o Sampaio correr ao Vasco da Gama do Rio de Janeiro que é praticamente a seleção brasileira a gente pode dizer assim, né? De parabéns o Sampaio correr pelo belo trabalho no beatsoccer. No futebol o Sampaio pega hoje a equipe do Figueirense e tem o objetivo de se manter no G4. A equipe maranhense estava com uma sequência de quatro vitórias seguidas e aí foi perder na última rodada para o líder da competição Chapecoense. O jogo foi na sexta-feira por 3 a 1 de virada. Boa sorte ao Sampaio que está bem aí no futebol no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos em frente, pessoal. Aqui você é ligado no Bom Dia Maranhão são 7 horas e mais 29 minutos e 7h29. Olha, nesta segunda-feira e no decorrer da semana a gente muda de assunto agora. A chuva volta a perder força na região nordeste do Brasil. Há ainda chance de chover no litoral da Bahia e entre o Maranhão e o Piauí com tempo firme predominando nas demais áreas. Vamos ver como é que fica o tempo agora por exemplo em Imperatriz? Vamos lá? região Tocantina a gente tem imagens ao vivo? Então vem comigo aqui imagens ao vivo olha como que está nublado aí, gente. Rio Tocantins bela imagem sempre uma bonita imagem do clima ao vivo.com tempo nublado pancada esparsa de chuva a qualquer momento mínima de 22 máxima de 32 graus. Você tem imagens ao vivo portanto da cidade de Imperatriz nesta manhã recebendo o nosso abraço. Vamos para mais uma imagem ao vivo agora? Capital Maranhense São Luís vamos ver como é que está o tempo? Olha só imagem que você tem aí nesse momento de São Luís com o predomínio de tempo nublado chuva isolada de manhã e a tarde mínima de 25 máxima de 32 graus a imagem está fechadinha mas para ver o sol está demorando para aparecer aqui na capital maranhense mas céu azul aí você vê no detalhe dessa imagem qual é o bairro que a gente está aqui Adriane? A gente tem imagem ao vivo nesse momento aqui de São Luís do centro da região central da capital maranhense aí está portanto a imagem que você tem do centro de São Luís nesse momento aí está ali próximo a um monte de castelo já a gente tem imagens ao vivo da capital maranhense nesse instante vamos para outra imagem ao vivo agora vou mostrar mais uma cidade do interior para você para falar do tempo clima ao vivo ponto com em Açailândia olha só como é que está por lá também tempo meio nublado aí nessa manhã o sol já deu as caras mas está meio escondido também aí né às vezes então hoje sol com algumas nuvens chove rápido durante o dia à noite pancadas de chuva e trovoadas em atenção Açailândia e região pancadas de chuva e trovoadas é a previsão para essa segunda-feira mínima 24 máxima 32 graus imagens ao vivo de mais uma cidade do interior a gente tem aqui no nosso bom dia vamos para o intervalo a gente volta já já depois do intervalo vem aí John Coutrin para falar dos bastidores da política a gente vai mostrar mais uma pesquisa data M para a prefeitura da capital maranhense tudo isso depois do intervalo um instante só a gente volta já são 7 horas e mais 31 minutos na capital de todos os maranhenses um instante só são 7 horas e mais 34 minutos ao vivo o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora desse começo de semana nessa segunda-feira agora a gente fala de eleições contagem regressiva para o segundo turno das eleições aqui na capital a gente acompanha agora a agenda dos candidatos para o começo dessa semana Duarte Júlio do Republicanos pela Manhã tem gravação de sabatina em uma TV à tarde reunião política com apoiadores à noite plenária sobre saúde e educação e ainda reunião com lideranças no São Francisco Eduardo Braide pela Manhã tem sabatina em um jornal à tarde entrevista uma emissora de rádio e à noite entrevista uma emissora de TV e ainda encontro com líderes religiosos São 7 horas e mais 35 minutos o Instituto Data M divulgou pesquisa de intenção de votos para o segundo turno das eleições municipais em São Luís vamos ver na tela a pesquisa feita pelo Data M na estimulada a pesquisa foi se o segundo turno das eleições fosse hoje em qual desses candidatos o senhor ou senhora votaria para prefeito de São Luís e o resultado foi Eduardo Braide 51,28% Duarte Júnior 33,58% nenhum ou nulo 6 não souberam não responderam 8,18% nenhum e nulo 6,96% vamos para a próxima cartela para mostrar para você só para quem já tem candidato para prefeito você está decidido do seu voto poderia mudar interessante essa pergunta é uma nova abordagem em relação à corrida eleitoral no seu segundo turno decidido com Eduardo Braide 54,13% decidido com Duarte Júnior 31,65% não souberam não responderam 8,14% posso mudar 6,07% tá aí portanto agora vamos seguir aqui com a pesquisa Data M para você para você na tela independente do seu voto quem você acha que vai vencer as eleições para prefeito já é uma outra abordagem também em relação aos dois candidatos a resposta 62,88% Eduardo Braide 23,81% Duarte Júnior não souberam não responderam 12,94% pesquisa data M que foi feita portanto e a gente divulga aqui instituto a pesquisa foi realizada pelo instituto data M o registro é 01140 barra 2020 no período de 19 a 21 de novembro a margem de erro é de 4% para mais ou para menos e o nível de confiança 95% pesquisa data M portanto é a última pesquisa que saiu nesse fim de semana inclusive para o segundo turno das eleições em São Luís vamos agora a participação do colunista de política John Coutrin John geralmente é assim quem está na frente às vezes comenta pesquisa em geral comenta quem está atrás costuma não comentar não entrar nesse detalhe mas a gente é interessante essa abordagem da data M porque além do percentual de votos da intenção de votos ela faz outros levantamentos como por exemplo na sua opinião quem vai ganhar as eleições interessante e aquela outra abordagem que a gente mostrou aqui ou seja é uma forma diferente de se perceber o mesmo fenômeno analisando aí essas respostas das intenções aí das pessoas bom dia bom dia Adalberto boa semana a todos é isso há uma percepção de vitória maior por parte do Eduardo Braide segundo a data M isso porque o Eduardo Braide no primeiro turno ele já saiu com uma vantagem ganhou todas as sessões aqui na capital maranhense e ele já entrou no segundo turno na frente e claro isso cria na cabeça do eleitor uma perspectiva de vitória uma percepção de vitória e isso a data M mostra há uma vantagem segundo a data M uma vantagem pro Braide muito grande algo em torno de 18 pontos percentuais segundo a data M e claro que no primeiro turno Adalberto as pesquisas não conseguiram cravar cravar o resultado ou seja dar de forma exata então nesse segundo turno talvez os institutos vão se engajar mais no sentido só lembrando todos os institutos no primeiro turno não conseguiram cravar e nesse segundo turno como só dois candidatos é até mais fácil haverá aí uma disputa do Instituto de Pesquisa para que conseguirá dar o resultado de forma de uma forma exata e claro que o data M isso é importante lembrar nas eleições passadas conseguiu cravar o resultado das eleições aqui em São Luís e nesse segundo turno portanto vai claro também trabalhar para isso e a gente observa aí essa vantagem do segundo data M segundo data M do Eduardo Braga muito grande de 18 pontos e aí Adalberto é pouco tempo são digamos são 18 pontos de vantagem você tem aí 7 dias é muito curto você teria que tirar 2 quase 3 pontos por dia por dia você teria que tirar não é impossível mas uma tarefa é não é impossível a gente sabe que eleições é uma caixa de surpresa né Adalberto e só se sabe o resultado quando abre as urnas é óbvio então não dá para dizer ah porque essa vantagem toda o Eduardo Braga já ganhou as eleições não é isso você viu ali que aquela pergunta quando pergunta você tem certeza do candidato que vai votar tem ali pelo menos 6% um pouco mais de 6% e fala não tenho dúvidas ainda posso mudar posso mudar então isso pode ocorrer vamos aguardar as outras pesquisas até porque temos aí a hora eleitoral temos também vários apoios de ambos os lados apoio do lado do Braga apoio do lado do Arte Júnior e isso pode fazer a diferença pode fazer a diferença o tom da campanha também mudou a gente percebe em especial nas inserções um momento muito mais de defesa do que de proposição propondo alternativas ou propostas viáveis para a cidade muito mais no tom defensivo falaram isso falaram aquilo então dos dois lados a gente percebe a mudança do tom também né John dos dois lados muito na defensiva Adalberto a gente precisa nesse momento porque já que são dois candidatos não é mais aquela dez candidatos primeiro turno são dois agora e aí como todos tem tempo igual cinco minutos para cada na hora de TV dá tempo suficiente para mostrar proposta não é? eu acho que a cidade necessária precisa mais do que nunca debater proposta e os candidatos devem estar atentos para isso aí os horários de ambos os candidatos mais na defensiva no sentido de responder o que o outro falou aí fica nisso a Adalberto se perde muito tempo não é? e a população nessa hora é uma campanha tão rápida domingo já é as eleições dá tempo de cada dia falar de uma proposta hoje falar de saúde amanhã falar de educação colocar a palavra da infraestrutura meio ambiente plano diretor são assuntos tão importantes como mobilidade urbana e aí você fica nesse contra-ataque o tempo todinho não é? e acaba perdendo essa oportunidade de conversar com a cidade de mostrar aquilo que precisa ser feito interessante lembrar que historicamente na reta final por exemplo um segundo turno como esse aumenta o interesse da população em relação ao próprio horário eleitoral as pesquisas mostram que nesse numa reta final de última semana por exemplo as pessoas podem até no meio da campanha desligar não vou assistir mas na reta final geralmente aumenta esse interesse da população então que venham as propostas que sejam debatidas vamos em frente são agora a gente vai falar sobre o seguinte assunto o Everton Márcio Gerri o Gastão Vieira o Pedro Lucas e o Gil Coutrin são alvos de monitoramento do governo Bolsonaro é John? Matéria publicada pela revista Época do aberto do final de semana tiveram acesso a um relatório com exclusividade que mostrou que o governo presidente Bolsonaro contratou uma empresa para monitorar mais de 119 parlamentares entre eles os maranhenses entre eles esses maranhenses que nós citamos aí alguns claro de oposição declarada ao presidente Jair Bolsonaro destacamos para o senador Everton que é oposição ao governo Bolsonaro Márcio Gerri também faz uma posição mais ativa nas redes sociais e eles são monitorados descobriram que são monitorados por conta dessa empresa que foi aí em que a época teve acesso a esses relatórios dessas empresas dessa empresa que foi enviada para o governo federal uma denúncia grave grave de recurso público dinheiro público para monitorar uma espécie Adalberto de vigilância se for confirmado afronta o estado democrático isso porque os parlamentares tem direito de postar o que quiser nas redes sociais e a pergunta que se faz para que esse monitoramento será se existe outro tipo de monitoramento além da questão das redes sociais telefone alguma coisa desse tipo será que a BIM por exemplo pode estar sendo utilizada também já que é um órgão oficial exatamente será se a BIM também não está sendo destacada para isso então até esses deputados ficarem atentos né Adalberto até ficarem atentos com o que está acontecendo devem formalizar a denúncia provavelmente ainda essa semana claro devem fazer isso porque não tem justificativa esse monitoramento por parte do governo federal não se sabe qual o sentido pode ser um objetivo obscuro em relação a isso com o que eles fazem notadamente o governo já negou já se pronunciou não o governo não se pronunciou não quis falar ao longo do dia não quis falar ao longo do dia talvez se pronuncie nessa segunda essa segunda amanhã em outra oportunidade mas é uma denúncia grave que deve ser apurada se eu fosse um desses parlamentares eu exigiria tomada de providências via Adalberto por conta desse monitoramento aí não se sabe até o governo federal qual objetivo ele tem ali em mãos com esses dados desses parlamentares talvez não seja só dados de redes sociais talvez o governo ali tenha todo um relatório um dossiê contra cada parlamentar contra cada deputado senador Adalberto é para usar no sentido de inadmissível de atingir e destabilizar o adversário inadmissível respeito à soberania dos poderes é fundamental fundamental enfim João vamos falar agora de um assunto encerrar com a boa notícia aqui sobre a covid-19 vice-governador Carlos Brandão e deputado Hildo Rocha estão curados João é boa notícia Adalberto boa notícia porque por exemplo o caso do deputado federal Hildo Rocha que é vice-presidente da comissão mista da reforma tributária ali no congresso ele deputado maranhense do MDB ele teve alta ontem não é depois de 18 dias internada Adalberto 18 dias chegou a ir para a UTI deputado Hildo Rocha que tem 60 anos mais 60 anos o caso dele chegou a ser muito grave e ele consegue portanto sair além disso não só se recuperar da covid se curar mas sair sem sequelas sem nenhum tipo de sequela graças a Deus assim como também o vice-governador Carlos Brandão que não chegou a ser tão grave assim mas ele foi infectado no último dia 11 e ontem anunciou que fez os exames e não há mais o vírus ativo no organismo também uma outra boa notícia o vice-governador se recuperando totalmente Obrigado viu João Até amanhã também João Coutrin nosso colorista de política aqui do Bom Dia nessa segunda-feira a semana está começando são 7h45 agora e a gente vai saber as notícias de Caxias lá da região dos Cocais com a Raquel Souza que está com a gente vai trazer o destaque dessa segunda-feira Raquel qual o destaque dessa segunda? Bom dia Bom dia você Adalberto bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Maranhão olha só aqui na região dos Cocais infelizmente dois acidentes foram registrados nesse fim de semana duas fatalidades aí o primeiro caso aconteceu no povoado Santa Rita que fica nas proximidades do povoado Baú cerca de 40 quilômetros aqui do município aí na BR-226 a BR-Federal na verdade uma rodovia federal a vítima foi um senhor de 40 anos de idade ele estava trabalhando Adalberto no local e fazia uso de uma motosserra infelizmente a corrente do equipamento quebrou ele perdeu o controle do mesmo e acabou recebendo uma perfuração na região pulmonar não resistiu e morreu no local o segundo acidente com morte desse fim de semana em Caxias ocorreu na manhã de ontem uma rotatória nas proximidades do Morro do Alecrim envolvendo um idoso de 67 anos de acordo aí com as primeiras informações da perícia técnica da polícia civil o idoso que andava a pé foi encontrado caído no chão por populares sangrando a hipótese da polícia civil é que tem ocorrido um suposto acidente de trânsito o homem morreu por traumatismo crâniano a vítima chegou a ser atendida por uma unidade do SAMU encaminhada ao hospital municipal de Caxias mas não resistiu morreu realmente no caminho não foi encontrado nenhum veículo no local e a polícia ainda investiga as causas da morte portanto Adalberto essas são as principais informações infelizmente duas fatalidades ocorridas nesse semana em Caxias mas a gente começa essa semana desejando um ótimo início uma ótima segunda-feira para todo mundo a gente fica por aqui Adalberto precisamos mesmo de uma boa semana se Deus quiser obrigado Raquel são 7 horas e 47 minutos o pessoal está nas redes sociais aqui acompanhando a gente acompanhando ao vivo o nosso Bom Dia Maranhão mandar um abraço aqui para o Johnny Santos também para o Leiton Vieira do Santos estar ligado com a gente lá nas redes sociais tem ainda o Carlos Alberto o Hudson Hudson também está com a gente aqui nas redes sociais muita gente acompanhando o nosso Bom Dia aqui pelo nosso Facebook pelo Instagram também são 7 horas e 48 minutos está sendo realizado aqui na capital um curso destinado a pessoas que deixaram as ruas é uma oportunidade de construir uma vida nova com qualificação profissional Diogo tem 37 anos morou por quase 10 nas ruas de São Paulo cidade em que nasceu usuário de drogas buscou tratamento e uma nova vida em São Luís é muito satisfatório estar aqui concluir esse curso hoje com esse pessoal agradecer muito a professora e todos os órgãos que nos deram esse suporte Célia também conhece bem a realidade das ruas onde viveu com um companheiro por mais de 20 anos após um desentendimento com a família hoje aos 50 tem uma realidade diferente mas não esquece o que passou é muito importante para mim que estão aprendendo coisas novas comidas também novas que no futuro é da gente botar um negócio para a gente mesmo são 22 histórias como a de Diogo e Célia que fazem parte do projeto da rua para uma nova vida a ideia é oferecer cursos que passam a dar orientação e oportunidade de renda a quem teve poucas tenho certeza que eles vão sair daqui com uma mente com um crescimento maior em relação a esse curso tenho certeza que eu passei que eles absorveram bastante coisa e terão e na verdade é uma oportunidade da rua como é o nome da rua para uma nova vida o projeto é uma parceria entre defensoria pública ministério público do trabalho e secretaria de assistência social e conta com a ajuda de outros colaboradores o objetivo é gerar oportunidades de trabalho e renda para as pessoas em situação de rua o curso resultou de uma parceria com o SENAC e com o próprio movimento Pop Rua para selecionar pessoas que estivessem nessa condição que estivessem dispostas a participar de uma capacitação que envolvesse a parte de direitos humanos de formação humanística de promoção da dignidade acima de tudo promoção da dignidade parabéns a todos os envolvidos nessa ação e vale lembrar mais uma vez não são moradores de rua são moradores em situação de rua que merecem inclusive todo o nosso respeito e claro oportunidades como essa são extremamente importantes faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã olha atenção em prestação de serviços a Caixa já liberou um novo pagamento do auxílio emergencial a gente vai saber mais detalhes desse auxílio emergencial agora ao vivo com o Eduardo Eliseira o Eduardo boa semana para você Olá Adalberto muito bom dia a você bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão uma ótima semana a todos pois é é uma notícia boa né a liberação a gente sabe que por conta da pandemia do novo coronavírus trouxe uma complicação muito grande uma dificuldade econômica financeira para muitas pessoas e vai haver essa nova liberação para quase 3 milhões e meio de pessoas a gente está em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal que fica aqui no bairro do Monte Castelo na região central da cidade uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial será liberada serão contemplados ao todo de quase 3 milhões e meio de pessoas ao certo aí 3 milhões e 400 mil beneficiários aí do auxílio emergencial os selecionados são beneficiários nascidos em janeiro do ciclo 5 no total serão repassados mais de 1 bilhão de reais dentro desse valor ainda há parcelas remanescentes do auxílio emergencial que serão pagas a mais de 157 mil pessoas quem for contemplado com os recursos poderá movimentá-los por meio do aplicativo Caixa Tem que permite transações pela internet compras em comércio eletrônico em pagamentos em casas lotéricas a gente inclusive acompanha uma reportagem que foi feita aqui na TV Difusora né Adalberto que as pessoas já estão indo às compras por conta aí das festas de fim de ano com a flexibilização do comércio também o que deve aí também amenizar esse impacto negativo que a pandemia trouxe aí também na questão financeira então essa liberação ajuda muito na questão econômica na movimentação na circulação de dinheiro na circulação de verba justamente para movimentar a economia então vai ter mais essa liberação do auxílio emergencial quase 3 milhões e meio de beneficiários a movimentação começou desde cedo aqui na agência da Caixa Econômica Federal a gente já passou também por outras agências também bastante movimentação neste início de semana nesta segunda-feira nas outras agências da Caixa Econômica Federal que efetua o pagamento desse auxílio emergencial aqui na capital São Luís a gente volta com você Adaberto Mero desejando uma ótima semana a todos obrigado Eduardo olha no fim de semana uma missa foi realizada no Parque do Rangedor a celebração foi feita inclusive no estacionamento do parque vamos ver uma missa no modelo Drive-In foi desta forma que os fiéis puderam acompanhar a celebração realizada no Parque do Rangedor de dentro dos carros eles rezaram cantaram adoraram e ficaram atentos às santas palavras Dona Maria José que há algum tempo devido à pandemia não tem ido à igreja aprovou a iniciativa a gente que é acostumado claro que a gente pode entrar em comunhão com Deus como diz na palavra até entrando no seu quarto e falando com ele tendo aquela fé mas é diferente de você estar em comunhão congregando primeiro o Santíssimo carregado pelo padre deu uma volta pelo parque em seguida houve a adoração a celebração foi o ponto alto deste momento de maior proximidade com Deus que serviu para que todos os presentes pudessem renovar e reafirmar a fé ótimo na natureza essa ventilação não precisa ligar ventilador como na igreja e a gente fica bem à vontade aqui dentro do carro daqui dá para olhar bem o padre a gente tem que estar sempre buscando e essa é uma opção bem diferente e bem legal e é um dos únicos meios uma das únicas saídas nesse momento difícil a celebração organizada pela paróquia São Maximiliano Colbi foi conduzida pelo padre Hernani Pereira que todos os sábados pela manhã reza a missa transmitida pela TV Difusora por conta das restrições sanitárias em razão da Covid-19 essa foi a maneira mais segura de reunir um número maior de fiéis cada família de dentro do próprio carro e sem contato algum com outras pessoas a gente tem acompanhado muitas pessoas que estão com depressão com a síndrome do pânico porque não podem sair de casa pela pandemia então nesse sistema drive-in nós estamos chegando a primeira missa no Maranhão drive-in no sistema drive-in onde as pessoas dos seus carros poderão participar com máscara com toda a segurança e poder receber Jesus ou seja num domingo na festa de Cristo Rei poder nesse lugar pedir Jesus para abençoar são tantas as intenções que nós trazemos aqui e agora nós vamos ver uma reportagem sobre o espetáculo de luz e cor que vem atraindo muita gente para o centro histórico da capital maranhense vamos ver quando a noite chega o movimento por aqui aumenta não demora para as 100 cadeiras serem todas ocupadas por espectadores ansiosos por mais uma apresentação na fachada do museu ferroviário e portuário do Maranhão chegamos agora há pouco para poder estar prestigiando esse momento maravilhoso que resgata um pouco da história aqui da refesa e trazendo a família e a bebezinha já desde cedo para poder estar acompanhando esse momento incrível para seu Ivan o momento é de nostalgia e hoje a gente está aqui para presenciar mais uma inauguração que já foi inaugurada a gente está aqui para presenciar sentado ou em pé todo mundo só quer mesmo aproveitar a programação um espetáculo de luz e som que enche os olhos e dá um orgulho danado quando entra este momento a homenagem ao cantor João do Vale que eternizou em canção o percurso da Maria Fumaça de Teresina até São Luís o vídeo tem seis minutos e o intervalo de meia hora a exibição começa às seis e meia e vai até às dez da noite este é o segundo fim de semana depois da inauguração e o público que vem prestigiar está bem além do esperado houve uma surpresa porque a gente estava esperando que as pessoas menos gente porque a gente está ainda em período de pandemia então a gente está tendo alguns cuidados de distanciamento mas as pessoas estão vindo muito principalmente nesse horário de 17 às 22 horas para assistir o videomape os museus também estão sendo muito visitados então a gente fica feliz que as pessoas estejam vindo mas a gente também fica um pouco apreensivo A exibição do videomape que conta a história do espaço termina no último final de semana de novembro e depois recomeça já com a temática natalina a mesma que estamos acostumados a acompanhar lá no Palácio dos Leões e que a partir deste ano vai poder ser vista nos dois locais agora já que o assunto é Natal olha só por aqui a decoração já está em andamento enquanto o público aproveita a programação tem gente trabalhando para que a festa fique mais bonita Aliás, beleza é esse cenário da locomotiva Benedito Leite toda iluminada e até soltando fumaça impossível não fazer uma foto e aproveitar para convidar todo mundo a conhecer o novo ponto turístico de São Luís Tudo que foi construído aqui é incentivando o turismo de São Luís do Maranhão Convido aqueles que não vieram que possam comparecer e tirar uma bela foto em homenagem a São Luís do Maranhão Que bonito, hein? Vale a pena sim conferir O Bom Dia do Maranhão termina agora outras notícias você confere no portal M10 amanhã a gente se encontra às 7 fique mais um pouquinho aí com esse espetáculo de som e luz e a gente se encontra amanhã Tchau, tchau 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 Tchau